Fala galera, beleza? Eu sou o Aleixo e hoje eu vou mostrar pra vocês como cortar a grade da Brasília A minha branca, tem bastante gente que pergunta, ó Ela é cortadinha Todo vídeo, né Kuki? Todo vídeo A minha branca é cortadinha, ela imita da 7.3, 7.4, aquela é metade só Pra padecer o escape Tem gente que quando põe o escape inox, põe o escape mexido, feio, todo dimensionado Prefere arrancar a grade, eu acho muito feio sem Mas eu acho muito feio a grade grande, original Então, vou ensinar vocês a se formar isso aqui Naquilo lá Vou montar aqui e o escape vai ser igual aquilo lá, um escape Bom, vamos tirar aqui, eu tô contra o para-choque original pra colocar já Porque isso aqui tá quebrado Então se você chegou por meio desse vídeo Já segue o canal, deixa o like, se inscreve Porque vou montar aquela ali, o padrão daquela Então se você gosta de um projetinho, acompanhar esse negócio de Feito em casa ou processo passo a passo Cola com nós que é sucesso Tá começando agora Mas é isso aí, ó Tirei os suportes lá, tô pintando Pendurado ali O spray que eu peguei é uma bosta O Luxcolor corre por bosta, não sei o que acontece Mas eu vou arrancar os parafusos daqui, os estão bons, pelo menos Eu vou passar pra lá E vou tirar a grade também Então, acompanhem aí E é isso aí, ó Já tá aqui na Na morsa aqui pra marcar e cortar Vou mostrar pra vocês mais ou menos o que que é A Brasília 7473 Ela tem uma grade mais ou menos assim, ó Esse furo aqui é maior, é mais comprido Ela morre aqui mais ou menos E é um furo só Não sei se essa grade amassava demais, o que que era Eles fizeram esse modelo aqui pra ficar mais reforçado Só que é muito grande Esconde o escape inteiro Tem muita gente que fala que o escape é feio Que o fusco não aparece, etc, etc, etc Mas a gente que coloca o escape dimensionado Mexido, a gente gosta que apareça o escape A aranha pelo menos ali que apareça E o que a gente vai fazer? A gente vai cortar esse aqui Na pegada daquela branca lá Mas a pegada da 7374 O carro é 175, mas Pelo escapamento eu acho que vale a pena Então a gente vai eliminar Desse furo pra cá Então a gente vai fazer um corte aqui E aqui Então eu vou botar aqui Vou marcar E meter a lixadeira Vocês vão acompanhar a presepada toda aí Bora! Eu poderia muito bem marcar aqui Mas eu vou cortar na reta Vou passar um corte aqui Bem no final dos gominhos aqui E depois eu vou descer Vou subir daqui, né? Então eu não vou marcar Eu vou acabar gravando de trás aqui Porque não tem onde apoiar a câmera Mas só pra mostrar que eu tô cortando Pra mostrar pra vocês que eu faço as coisas Mas eu vou colocar aqui Eu vou gravar de trás mesmo Demorou? Cortei mais ou menos aqui no lugar Agora eu vou pegar e trocar o disco Pegar o disco daqui Já acabou-se E vou Desbastar, né? Mas ainda tem um segredinho aqui Que eu vou fazer Eu acho que eu vou tentar fazer Porque eu não lembro como é que eu fiz lá Mas eu peguei essa bordinha aqui Fiz uma dobrinha Só pra deixar ela mais resistente Pra não ficar muito Bamba Eu ia meter o flap pra arrancar a tinta inteira Mas acho que não Vou deixar do jeito que tá mesmo Tá meio feio Mas Depois eu vejo o que eu faço Eu tô pegando o flap aqui Eu tô arrancando os dentes Pra não dar cagada Isso aí, ó Cortado Eu só Tô vendo aqui como é que eu vou fazer pra dobrar Preciso Escolar um esqueminha aqui Pra eu não fazer cagada Mas Tá indo bem É promissor aqui Bora Terminar Agora já é quase meio dia E eu ainda tenho compromisso Vou gravar dois pra rua, gente Se der certo Eu vou gravar minha Brasília ainda Bora que hoje tá corrido Aí, ó Botei duas cantoneiras aqui Bem grande Apertar até o talo E vim aqui, ó Fazer direito aqui Que senão vai dar cagada Deixa eu segurar com as duas mãos aqui Que senão vai dar cagada E aí, ó E aí, ó O cantinho aqui não ficou tão bom quanto eu gostaria, mas dobradinha. Isso aqui vai impedir dela ficar muito mole e amassar por nada. Agora quebrar na lixa isso aqui tudo e metemos a tinta. Estou dando fome já, rapaz, meio dia. Pintei a grelinha ali, meti o spray nela, não consegui arrancar toda a tinta. Depois eu faço com paciência minha escobinha de aço, que eu vou mexer ali. Mas agora é hora de reinar no para-choque aqui. Tirar os parafusos que eu vou usar, o suporte está pintado já, está aqui. Pintei meio nas coxas também, uma coisa que não vai ficar muito aparente, mas só para não ficar ferrujado. Eu quebrei na lixa tudo aqui, tirei a ferrugem e meti o spray por cima. Bora montar, né? E vamos ver como é que fica. Vou tentar arrancar esse parafuso aqui, tomara que não quebre nenhum. Esse parafuso francês aqui é louco, pacote, louco, louco. Mas bora. E é isso aí, ó. Finalizado, depois de muito barro, terra seca, escarrada de sítio. Aí, ó. Só dar uma lavada no para-choque. Com esse escape fica meio estranho, né? Mas na hora que meter o capetão aqui, o capetinho da fusca é que sai no meio, né? A gente pode fazer um capetão aqui, ó. Sai nos cantos. Aí fica outra história. Não é que o cátio estiver baixo, com roda. Aí vocês vão ver o resultado. As peças todas conversando, né? Mas é isso. Vamos assim para vocês, que eu estou com vontade também de ver de novo. Faz tempo que eu não vejo. Aí vocês vão entender o contexto de tudo. Deu para entender, né? O que vai ser desse carro. Mas é isso. Espero que tenham gostado. E lembrando, está rolando uma ação. Uma ação entre amigos. Um kit web. Um volante, uma rod, uma alavanca. Um tojo e um TKR. Alavanca Metal Kafer, lançamento deles, street. E pode ser seu. Você terminar a interna do seu Arculide aí. Seu Fusca, sua Valente, sua Brasília. Eu digo isso por conta do alavanca, né? Mas caso você ganhe e não tenha Arculide, você pode usar. Volante, troca cubo. O alrod é um volante meio universal aí. Só se achar do cubo. Troca fita e o TKR não é perdido. Então, bora. R$10,00 apenas. Corregando seu número. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o dedo no like. E até a próxima. Essa é pra você que quer completar a interna do seu Arculide. Por apenas R$10,00, você pode levar esse volante Valhod Zero, sem uso na caixa. Essa alavanca Metal Kafer Classic, lançamento. Um tojo GR300, revisado, funcionando. E um TKR, cara preta, revisado, funcionando. Clique e saiba mais. Clique e saiba mais. Obrigado.